Deitada de bruxo, ângulo perfil Toda hora eu tô, 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 tô Tô pensando nela, ou eu tô com ela Toda hora eu tô, 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 tô Tô pensando nela, ou eu tô com ela Toda hora eu tô, tô, tô Tô pensando nela, ou eu tô com ela Toda hora eu tô, 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 tô Tô pensando nela Ou eu tô com ela Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. Boa sorte pra vocês, meninos. Obrigada. Fala, galera. Daqui a pouco tem Globo Esporte pra vocês. A gente vai mostrar que o Corinthians empatou com o Grêmio. Não rebaixou o rival matematicamente, mas deixou os gaúchos por um fio no Brasileirão. E o Palmeiras vai pra campo hoje, mas o pessoal tá de férias. Olha o Veiga, olha o Everton. Olha o Gustavo Scarpa no e-board. É, mas fique tranquilo porque tem time pra jogar. A gente vem ao vivo pra falar também do São Paulo e do Santos, se livrando do rebaixamento de vez hoje. Será? Globo Esporte, uma da tarde, eu te espero. Olá, meio-dia em ponto. O TN1 tá começando agora. Muito obrigado você de casa por fazer companhia pra gente em mais uma semana aqui na TVT. Vamos almoçar juntos mais um dia. A gente começa a edição de hoje com imagens ao vivo de Sorocaba. Tá chovendo agora, inclusive, um pé d'água aí lá na região, na Zona Sul, também indo pra Zona Leste. Daqui a pouquinho os detalhes da previsão do tempo. Porque a gente começa a edição falando um alerta pros moradores de salto hoje. Diogo Nolasco. Alerta de falta d'água pra 12 bairros aqui da cidade, viu, Tiago? Hoje de manhã, uma das estações de tratamento aqui do município teve o abastecimento interrompido. Os moradores já encaram o rodízio aqui na cidade há cinco meses. Falta água porque também falta chuva suficiente pra mudar a situação. Douglas Belan. Tiago, em Tapetininga 2021, teve o mês de novembro mais seco dos últimos cinco anos. Carina Rica. Choveu apenas 47 milímetros. Pouco mais de um terço da média dos últimos quatro anos. E a previsão pros próximos meses não é boa. Ocupação alta novamente. Aline Galdino. O hospital Léo Orce Bernardes voltou a ficar com os leitos de UTIs quase que ocupados. Isso não acontecia há quase um mês. 90% dos leitos estão com pacientes. Mais um desaparecimento na região. A polícia investiga agora o sumiço de uma mulher de 27 anos. Ela é moradora de Campo Limpo Paulista e desde quarta-feira não volta pra casa. Um susto que poderia ter virado uma tragédia. Mulher e Nogueira. É, Tiago, um veículo explodiu. Ele estava sendo abastecido com o GNV, que é o gás natural veicular. Uma frentista se machucou e, segundo a empresa fornecedora, o sistema de gás deste veículo estava irregular. Por isso, hoje nós vamos esclarecer sobre como fazer tudo isso corretamente. E o domingo foi dedicado ao meio ambiente em Votorantim. O Tem Mais Verde distribuiu duas mil mudas que vão ser plantadas pelos moradores em vários pontos da cidade. Parceria entre a TV Tem e a Prefeitura para melhorar a qualidade de vida. São os destaques do Tem Notícias, que está começando agora. Olá, boa tarde.